O saldo da Igreja é uma paz do Senhor. É um prazer para mim estar voltando aqui, estar na Paraníma. Mas nem em volta. Eu, inicialmente, com a Igreja, eu conversei com ele. Vocês tenham paciência. Eu vou me ajoelhar mais uma vez e vou pedir para o Páscoa do Amor Pedro orar. Orar a Deus. Deus, a paz e o aniversário Ficando de fé. Amor. 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 Senhor Deus, a tua presença escuta, para te amecer, por mais esta oportunidade que nos concede, de ouvir mais uma porção da porção da Curelosa Cunha, que neste momento o Senhor te faz presente neste lugar, toma o primeiro lugar em nossas vidas, absorva o teu cérebro, o teu cérebro, ungindo a mensagem e preparando os nossos corações para que em tudo o teu nome esteja glorificado, Senhor, e todos nós aqui estamos, recebamos de ti o necessário para nossas vidas, no nome de Jesus, nós te teremos, amém. Em primeiro lugar, eu quero dizer que quando eu tinha dez anos e seis meses de idade, dez anos e seis meses de idade, eu vivi na tradição do meu pai, nós servimos da igreja morta, porque que alguém queira ou não, se existem duas igrejas, uma morta e uma viva, a morta adora um Deus que o homem fez, e a viva adora um Deus que fez o homem. E quando eu tinha dez anos e seis meses de idade, vivia na tradição do meu pai, era uma hora e trinta minutos da tarde, e eu caminhava, e eu caminhava, da usina Barão Sulassuna, faz parte de alguns companheiros, conhece os caras, de Pernambuco. Pernambuco. Naquele momento, eu parei, levantava minha cabeça, oh grande irmãs, e olhava para o céu, e naquele momento, Deus me falava essas palavras, na terra, a honra que Deus fala com ele. Amém? Ele é o Senhor! Eu vos peço pelo amor de Deus, que ele se espante. Eu vos peço pelo amor de Jesus. Deus te levantou e fala com ele. Os tempos se passavam, e nesse paço de tempo, ninguém até o menino entregava muito Jesus. E você, você da onde foi? Em 1951, o Deus falou, para mim, a proteção do serviço. Em 1951, eu fui para o exército. Lá era soldado, forneteiro. Os senhores que são paraibanos sabem que em 1951 houve um problema político no Estado da Paraíba entre José América e Arginina. A minha companhia era a sétima companhia de engenharia, o quartel ficava ali em casa da porta, ele falou, como é que Deus trabalha, não é? Como é que Deus trabalha? Quando Deus falou comigo por dez anos, seis meses, vocês sabem que os fazendeiros, ele usa um verbo quente para matar o gado sobre ele. E quando Deus falou comigo, sem eu entender, pastor Gilberto, sem eu compreender, Deus me carimbou, colocou no arca dele e disse para mim, respeite, que ele já está carimbado. Vem, rapaz! Porque a marca de Cristo é respeitada! Eu sou o consumidor, eu sou o consumidor, eu faço. E onde aquele problema, eu pertencilia a companhia de engenharia, passei para a companhia E a Cefã, o general da Cefã região militar enviou uma força federal para Campina Grande. Gostaria que as moças, na base que estão aqui, vejam o valor de uma lâmpada brilhando. E dentro do quartel, dentro do quartel, no alojamento, tinha um soldado por um dia que tal, as pessoas, só ele era crente. Menamaçoam. E um dia, eles sentaram na cama dele, numa loja dele. Durante o dia, estava com a vida. Vida é velha. Leio e olhei com Pina Grande. Eu nasci dentro de uma casa, no estado de... É o burro. Note ai. Ele lê a Bíblia e me aproximei dEle, Ele começou a me pregar o Evangelho, pela primeira vez eu comecei a ouvir, Ele me pregou o Evangelho, me explicou como era o batismo mais amado, e também, Ele disse lá que Jesus batizava com o Espírito Santo, quando hoje muitos pregadores, eu já ouvi, já ouvi, quer dizer, pra que dizer o pecador que Jesus batiza com o Espírito Santo, porque Ele não entende? Não Senhor, diga que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. E eu fiz uma pergunta a Ele, e Jesus batiza com o Espírito Santo antes do Pai, se batiza com o Espírito Santo, antes do Pai, se batiza com o Espírito Santo, antes do Pai, se batiza com o Espírito Santo, eles batizam! Jesus está lá olhando e ouvindo, Emmanuel Senhor, escute rapazes de moço, e Ele disse pra mim, e o Mozecom, meu nome de guerra era 174, disse, Domingo, eu vou levar você ao templo, você quer ir de novo? Não tem a Pardavê, Pardavê, vocês sabem? Pardavê, entrei no templo naquela época, o pastor daquela igreja era o pastor Silvino Silvestre. Quando Ele fez o convite, eu levantei os meus braços, fiquei em pé, e naquele momento, eu recebi a outra parda. Amém? E eu quero dizer nesta tarde, dia 22 de junho, faltando 5 minutos para as 3 horas, eu devo, é obrigação minha. Amados perguntando, não sei lá, mas os paraíbaus, eu devo amar muito mais. Amém? E por quê, pastor? Por que em perto do mundo, eu nasci sujeito a correr? Não é do Estado que é paraíba, não é assim para viver. Ale, alemão! Alemão, alemão! E quero dizer para vocês, paraivãs, faz 42 anos, não vá se espantar, eu vos peço, por favor, não me chame nem de menino, nem de Santa Rosa, que eu nasci. Nem eu não aceito, nem eu não aceito, nem eu não aceito, nem eu não aceito, escuta meu irmão, eu vou dizer aqui no assunto, eu estou melhorando o meu relógio para não passar da hora. É nosso amor, vai 42 anos, no dia 3 de março deste ano, eu compreendi 62 anos de idade, 62! E eu disse o seguinte no dia do meu aniversário, meus companheiros estão aqui ouvindo e pesando as palavras, eu disse o seguinte, que basta a proteção do sangue de Jesus, escutado meu. Hoje, eu estou completando, no dia 3 de março, 62 anos de idade, 42 anos de crente e 40 anos de fogo. Não me chamo de santa some, não me lhe disse que eu sanei? Eu sou um pedoço! para o sujeito A e na Paraíba nasci para Igreja. Diga comigo, aqui é a comunidade de uma amostra que eu to guardando aqui o meu nome, diga toda a igreja, toda a igreja. Eu gostaria que os companheiros aqui não ficassem calados porque se a gente manda lá que a Igreja da Glória a gente ficar aqui calado, o que é? Amém, Amém. 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 Viva comigo. Deus tem muita gente vendo Deus não mora em casa do cara ele compra a casa limpa a casa limpa a casa limpa a casa coloca fogo na casa e fica morando na casa cala a casa eu não faço essa carne eu não faço essa carne eu não faço isso Eu não estou falando dessa parede não, eu estou falando dessas casas que tem aí. Talvez, alguém até pensasse em essa altura estar dizendo, pastor, talvez, eu pensei que fosse aliado, eu sou menino a novo, eu estou trazendo arrepiado. Mas veja o que eu digo, se alguém que dá valor a envelope, pelo menos que valor está dentro da envelope, é melhor ser cheio do Espírito Santo e ser aproveitado. O que é ser brasileiro e atendejo. Escutem! Senhoritas Senhoras Senhores Pastores Tudo é Escute Eu não acerto Eu vi Quando foi me dar uma oportunidade Para falar Deus falou comigo Dizendo Você Que é sempre Está dizendo Que eu cumpri a graça E por que você não deixa Dominar a casa Nossa Talvez Pastor Meu Pastor Depois Ser meu Escravado Juvelhão de Prata E faça alguém dizer assim Ficar perguntando Por que ele disse Ficar perguntando Por que ele disse Quem contou O que tu acha dele O que é Diz respeito dele Qual o teu pensamento Escuta Eu vou dizer você Se for a aventura Amanhã ou depois Ou na segunda-feira Lutava Lá no refeitório Alguém perguntar Alguma coisa Meu respeito Diga a pessoa Diz Olha Diz Quando alguém Perguntasse Dizesse qualquer informação A respeito dele Ele disse Que perguntasse Ao proprietário Da casa E eu não tenho nenhuma dúvida Que eu não tenho nenhuma dúvida Que eu não tenho nenhuma dúvida Que eu não tenho nenhuma dúvida Foi Criaturas E filhos Que alguém queira Olha o que A muda Não sou o mundo Como nós sabemos Mas no sentido espiritual Na terra Só tem dos povos Criaturas E Filhos de Deus E Esse assunto É Mó 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 Vou ler aqui os assuntos E depois nós vamos agradecer Conhece minha descrição As criaturas As criaturas Andam no caminho largo Os filhos Andam no caminho estreito As criaturas Andam nas terras Os filhos Andam no luz Ele é o nosso Aleluia As criaturas Amam A glória do mundo Os filhos Amam A glória de Deus Aleluia As criaturas Odeiam Os filhos Amam As criaturas Tem prazer no pecado Os filhos Tem prazer na ação de dar Aleluia As criaturas Estão caminhando para baixo O espírito caminhando para cima Aleluia As criaturas Amam A impureza Os filhos Amam A pureza Aleluia As criaturas Adoram os deuses Os filhos Adoram O desvio Aleluia As criaturas Estão com os semestidos Sujos Os filhos Estão com os semestidos Aleluia Aleluia As criaturas Estão olhando A vida dos fogos Os filhos Estão olhando Para Jesus Aleluia Última parte As criaturas Estão Fora Da arca Os filhos Estão Dentro da arca Aleluia A vida dos fogos A vida dos fogos A vida dos fogos Porque mesmo os senhores Compreendos Compreendos Tem que haver diferença Que não vai Agora ali eu estou vendo Uma diferença É a lâmpada Aqui também é Mas existe uma diferença Esta é a ceia da clariana E aquela é a lâmpada Agora o crente nunca pode ser Semelhante àquela âmada Ele tem que ser assim A lâmpada A lâmpada A lâmpada A lâmpada Muita coisa eu quero dizer Só vai Só dá certo O crente Estando Cheio do Espírito Santo Aleluia 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 Porque todos nós sabemos Quando o crente está cheio Vai cheio e vem Ele é a raça Os que estão lá de fora Parabéns E quando ele está fazendo É sujeito Se arrastando De dentro Para fora Mas nós queremos arrastar Se estão Ficando fora Parabéns É você Consegui agora Vou me ajudar E vou me ajudar Amém Me deixa eu fazer uma pergunta Nós sabemos Que nós estamos dentro do tempo Casa de oração O Senhor nosso dentro Todos nós sabemos Isso Mas eu vou me ajudar Me deixa eu me ajudar Quem é filho de Deus Aqui Levanta lá Os filhos Filhos de Deus Não vai ficar nem Amém Filho Filho de Deus Filho de Deus Filho de Deus E versículo 15 Flávio de Deus Vês 115 1615 Essa me que eu sempre rosto 1615 Sno SOLips São Marcos, São Marcos 16. São Marcos 17. Não demora pra ele não morre. Ir para todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. É o que vocês estão fazendo. Amém? Pregando o evangelho a criatura. Criatura não tem condição de pregar o evangelho. Só quem pode pregar o evangelho é o espírito para as criaturas. Olha, o mundo quer ver primeiro a nossa vida para depois ouvir a nossa pregação. Amém? Amém. 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 Deu um abraço, hein? Só quem está caminhando no caminho estreito, com firmeza, com segurança, com convicção, são os cinco vigios prudentes. E por quê? Quanto mais valor de pó escura, aí é que ela brilha. Porque a Igreja propriamente dita, ela não se mistura mais. A Igreja não. Porque a Igreja propriamente dita, ela é pura. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que tem visto, não fereça na terra. Leia por Efésios 5.8. Amém? Vamos dar com o filho? Vamos dar com o filho? Eu gostarei de um senhorito aqui, vou mostrar um senhorito no seu lado. Eu gostarei de um senhorito aqui, eu gostarei de um senhorito aqui. Eu gostarei de um senhorito aqui, eu gostarei de um senhorito aqui, vou mostrar um senhorito aqui. . 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 O pastor me autorizou a fazer a pergunta através do microfone. Eu pergunto a igreja viva, 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 a igreja viva assistindo novela? pode assistir e olhar um filme explícito de certo? pode? eu a o 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 que é que o Estado tem que avançar? O que é que o Estado tem que subir? O que é que o Estado tem que vencer? O que é que o Estado tem que vencer? Não precisa, ninguém. Certeza! Eu sou o meu favor, os partidos que são meus. O que é que o Estado tem que vencer? Aleluia! Eu sou o meu favor. A quem poderia vencer? Eu sou o meu favor, o meu favor, o meu favor. Eu sou o atraso. Na chegada hora, o céu se abrir e Deus não dá Jesus buscar o seu filho. Também não vai dar tempo. Mas eu vou vos dizer, em nome de cá, você precisa me obedecer. Falar a palavra e não ficar sem fazer nada de Deus. Falar a palavra onde que eu tomo a posição com você. Eu quero vos dizer, nós não estamos na presença de Deus. E você tem a obrigação de dizer, quietinho aí, quietinho aí, os que estão aqui, ficar quietinho, que sobre eles é Senhor. Você tem a obrigação de fazer nada de Deus. Essa é a palavra e não vai dar tempo. E você... Esse é o meu amor. Eu vou dizer... Nós o doido... Não teima, homem! Eu te aguantei, eu atendei... Eu tô lhe ordenando. Você fala... Amém. Amém, meu Deus amunista. Não teima. Diz, vai fazer de sete, sete, cinco a sete anos de idade, digo, seis a sete anos, seis a sete anos. Eu, então, pastor, já que me chamou, para nós tudo, uma igreja que fica, vamos dar por nome, quinta etapa, quinta etapa. E pela primeira vez, Deus me ordenou, eu como a terra, contra os programas diatóricos dentro da escala de muitos crentes. E eu que ia obedecer, oh meu caminhão soso na área, e Deus disse, se você não falar como a terra, não me viu. E Deus não sou ninguém lá na hora do tempo, irmão, pra cá. Por que que ninguém tem pra se desabar um pastor? Olha assim, oh, como Deus não ganhou lá na hora do tempo. Isso é o mesmo amor de Deus. 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 Não use não, irmão. É, seu cara vai chorar por uma forma. E é meu somninho que dia nos causou, não é. Porque ele dentro de novo, irmão, fazia permitir a WHYCO. Ele disse que na terra havia um que desculava voando. Eu era aquele tempo criador e eu hoje como filho. E eu pergunto ao senhor e vocês que estão lá no tempo, qual é o pai que ama o filho que não tem prazer de falar que eu sou contigo e falar com o filho? Qual é o filho que é para o seu filho que vai fazer e falar com o mundo que é propriamente o mundo falar com Deus? Naquela tarde eu falei, a noite outros irmãos estavam escravados para viver o mundo. Jesus batizou todos com o Espírito Santo a noite. Mas fiquei com medo. Porque não é fácil. Eu quero dizer que o senhor gostaria que todos, pela licença e me ouvindo com atenção. Todos estão sabendo que aqui não é um lugar de mentira. E Deus, eu estou falando para você falar a palavra e não tem medo. Mostra meus companheiros que estão aqui no público. Diz que estou na mão do creme. Ele me falou, Deus da Maria. Se você não falar a minha palavra, eu me levarei antes do arrebatamento da igreja. Eu vou conversar aqui. Eu sei o que eu gostaria de entender. O que eu querer é o filho como o fulgou. Meu pastor, meu filho, eu sou filho. Eu, me pedindo a minha voz, que eu vou falar com os meus outros. Sou eu que uso ele. E vou usar os lugares. Qualquer coisa que a gente não lhe. Ei! 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 O que é meu filho, meu? Sim, senhor! Eu quero me regras, senhores. Não é que você faz na lei. Se alguém me odiar, ou me amar, mas vive os senhores sabendo que enquanto eu quero ir lá na terra, eu vou ter que ser contadentes, muitos portão de amor, tentação de mim. Aleluia! Aleluia! Eu quero me regras! Eu quero me regras! Eu quero me regras! Para me regras, para lá por lá, 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 não se falo que vocês não me regras! Ninguém recebeu a transmissão de vocês, mas eu, não! Vão! Para lá por lá! Vão! 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 Criatura! Vão! 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 Eu não estou aqui me acordando! Vão! Vão! a cara de Deus, mas quarenta anos, filhas de fogo nasceram, mas não entende, aparece o poder, o poder, se a festa foi, o poder do cara no carro, liga o poder, com a merda o poder, 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 O caminhão, se é gasolina, é alto. É alto. E por que houve aquele mistério? Por que subiu? É assim que eu vou correr por lá. É assim que eu vou correr por lá. É assim que eu vou correr por lá. O que houve aquele mistério? Só que vai com fogo! Cheio do Espírito Santo! Para lá está! Os que estão lá de fora, para dentro! E o que houve aquele negócio aqui, não é assim! As criaturas, amadoras do mundo, espirão, amadoras de Deus! Primeiro João, capítulo 2, verso 14, 17. Nós vamos terminar. Primeiro João, capítulo 2, capítulo 14, 17. Primeiro João, capítulo 2, capítulo 14, 17. hätten uma pressa, entre 10. lads nelvendo o earlier, salvo capítulo 1, 23, 18. O ouço renascimento no Acme. Sobre! Das Oatyene, Industrial. O ouço pensamento no Acme. eерстиça por um ano. Os grandes cristãs, os grandes tempos e matemerem. As modelos acusam pois no Hão Muciador. Isso fez para cá. Tem desesperados no Acme. Se alguém é no mundo, o amor do Pai não está nele. O que o que há no mundo é a consciência da carne e a consciência dos olhos e a sobeça da vida não é do Pai, mas do mundo. Amém. Eu vou falar por mim. Por mim. Eu os pereneiro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que durante a minha peregrinação na terra, não atendei a vida da minha casa. E eu pergunto àquele púlpito, quem foi que leu o Mestreia da Paz de Júnior? De Júnior? Ninguém leu, não? Quem leu? O senhor leu a página 3? Eu vou dizer que está escrito na página 2 e ao lado. O pastor que foi eleito presidente da Convenção Geral da Assembleia do Brasil, o pastor Sebastião Rodrigues Sousa, está no Mestreia da Paz. Deus falou com ele. O pastor, tenha consciência, não é? Deus falou com ele. Misericórdia. Misericórdia. Aleluia! Que os pastores, foi Deus que falou com ele. Está no Misericórdia da Paz. De Júnior. De Júnior, não. De Júnior. Que os pastores, se humilhem, mudem de atitude, tiram a praia de ter de dentro da sua casa, o ídolo. Que é que dizem, dizem de Deus, nunca o leram lá. Aleluia! 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 Fala, meu clevê! Aleluia! 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 O assunto é serente, Senhor. 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 Eu não preciso você dizer assim. Por que o pastor chamou aquele homem? O pastor chamou aquele homem. Não diga isso, porque eu sou a quem chamei ele, papai. Não diga isso, porque eu sou a quem chamei ele. Não diga isso, porque eu sou a quem chamei ele. Não diga isso, porque eu sou a quem chamei ele. Não diga isso, porque eu sou a quem chamei ele. Criatura foi criatura, porque o Espírito pode proceder, nem agir, nem caminhar, nem entrar em caminho, porque as criaturas não andam. Não diga isso, porque eu sou a quem chamei ele. Não diga isso, porque eu sou a quem chamei ele. Não diga isso, porque eu sou a quem chamei ele. Talvez, eu vou contar para vocês, na hora, minha voz chegou a hora, como foi que Jesus batizou o meu filho com o Espírito Santo. Eu sou a quem chamei ele. Vocês sabem que existem pessoas que quebram o que Jesus e quebram o que Jesus? Eu estou ensinando. Mas, eu sou a quem chamei ele. O meu Deus é bem assim. Mata, que não é mal. Dá ordem e não recebe ordem. Mata e ninguém prende ele. 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 Mata e ninguém prende ele.